Olá, meus queridos amigos, muito boa noite, muito boa noite, gente, muito boa noite, muita luz e paz aí pro seu coração, pra sua vida, começando mais uma pílula inspiradora do bem noturna, sempre baseada no nosso amado Evangelho, né? Ó, você já sabe, você mandar a sua pergunta pra mim, super fácil, entra lá no site institutonamastê.com.br, tá bom? Ô, gente, olha, hoje eu queria responder uma pergunta muito importante, feita por alguns ouvintes nossos sobre idade, né? E já tinha um tempo, né, que tava aqui na lista pra poder gravar essa pílula, falando o seguinte, Ricardo, a pergunta é mais ou menos essa linha, né? Ricardo, até que ponto que a idade justifica a imobilidade, sabe? Até que ponto, por exemplo, ah, eu tenho 60, 70, 80 anos, 90, então tô esperando a morte, então acabou a minha vida, então eu tenho que parar de viver, sabe? Até que ponto que isso é real, até que ponto que a gente pode e deve fazer diferente, enfim. E pra mim é muito especial dar essa resposta, porque eu sei que a gente tem um volume grande, né, de ouvintes da pílula com uma idade superior a 60 anos, por exemplo. Aliás, isso me honra, vocês não têm ideia de como eu me sinto honrado, feliz, de poder ter a oportunidade de falar com vocês, né? Eu me lembro das minhas avós, que eu sempre amei muito e as amo, estão no mundo espiritual hoje, mas a minha relação com as pessoas mais velhas sempre foi maravilhosa, e eu aprendo muito, muito, muito com todos vocês, de verdade. Deus é testemunha que eu não tô fazendo um onda aqui, não, que realmente é o que eu sinto. Mas vamos lá, pra nossa resposta, né? O que que acontece, gente? Estar na Terra, né, como eu sempre falo a vocês, é um grande desafio pra todos nós. E claro, que a gente vai passando por diversas fases, né, durante a nossa vida. É lógico que seria irracional imaginar que quando a gente tá lá com 60, 70, 80 anos, a gente vai ter, por exemplo, o mesmo nível de energia quando você tem 15, 20, 30. Não é nem lógico pensar nisso. Entretanto, qual é o problema? É quando a gente ignora que o espírito, ele não tem que envelhecer com o corpo. Esse é que é o detalhe. Embora o nosso espírito, ele esteja aprendendo e o corpo limite a atuação, claro, da nossa vontade, nosso espírito, ele pode ser jovial da melhor maneira possível. E aí é que mora, gente, a alegria de viver. Nós temos pessoas que, apesar da idade avançada, né, pra os padrões da Terra, continuam produtivas. Apesar dos seus problemas físicos, continuam estudando, aprendendo, se movimentando, se esforçando pra sair do lugar, ao invés de ficar acomodados. E isso a gente tem que tomar muito cuidado. Vou dar um exemplo pra vocês. Eu tenho um grande amigo, que eu amo muito, que ele tá na beira dos 80 anos. Pensa numa pessoa cheia de energia, de boa vontade, já teve infarto, já passou por inúmeras dificuldades, mas é um trabalhador gigante do bem. Conheço ele há mais de 20 anos, adoro quando eu tô junto com ele, e é uma bênção. E veja só, a idade não limita, entende? Continua com o seu trabalho. Eu tive a oportunidade de conhecer Chico Xavier. Quando eu conheci o Chico, o Chico tinha 90 anos. Ele desencarnou com 92. E eu conheci o Chico, sabe aonde? Lá na Casa da Prece, num sábado à noite, de madrugada. O Chico, com 90 anos, já estava doente, já estava ao quebrado, fisicamente, né? Mas ainda assim estava trabalhando. Saiu da casa dele, se movimentou. O corpo dele já tinha muitas limitações, mas era visível como a alma estava alegre. Estava leve, estava feliz. Olha o caso de Divaldo Franco, que é conhecido de tantos de nós. Divaldo, aí, nos seus 90 e tantos anos, produzindo bem, com problemas de saúde. Problema na coluna, teve Covid, problemas físicos. Mas o Divaldo continuou fazendo palestras. Continua se movimentando agora. Agendou viagens novamente internacionais. Veja se ele está parado. Pelo contrário. Então, tomem cuidado, viu? Porque muitas vezes a gente vai envelhecendo, a gente fica esperando a morte chegar. E não faça isso, não, porque senão você acaba chamando ela antes da hora. Não! A gente tem que produzir até o último minuto, sim. Obviamente, respeitando os limites do corpo. Claro, cada caso é um caso, né? Cada um de nós tem as suas situações, as suas dificuldades. Mas o preocupante é quando você se deixa levar. Ah, não, porque eu estou muito velho. Ah, não, porque eu já trabalhei muito na vida. Ah, não, para com isso. Para com isso. Pelo contrário, nós temos muitos exemplos de pessoas que aproveitam muito bem a sua existência, independente da quantidade de tempo que permanecem na Terra. E a gente tem o dever, meus amigos, de até o último minuto de vida física, fazer o máximo para a gente tirar o melhor de cada dia. Então, aproveita o Evangelho. Ilumine Deus a você, né? Vocês todos, senhores, senhoras, sabe? Pessoas que estão envelhecendo com sabedoria, dando exemplos para nós. Mas, né, que às vezes a gente acha que é jovem. Imagina, outro dia eu estava fazendo fisioterapia, né? E aí foi muito interessante, né? Porque lá na fisioterapia eu adoro. Eu só encontro pessoas mais velhas, né? Tive um probleminha no pulso aqui. Então, eu estava fazendo a fisioterapia. Que coisa mais linda, gente. As histórias. Conheci uma senhora de 92 anos. Bem-humorada, alegre, feliz. Ficou viúva recentemente, mas está vivendo a vida dela. 92 anos. Chega na cadeira de rodas, mas está seguindo a vida. É isso. Então, cuidado, viu? Cada um de nós pode e deve aproveitar o máximo de cada dia. Então, meu desejo para você hoje, que tenha uma idade mais avançada, que você desperte a alegria de viver. Sabe, você siga... Gente, eu tenho alunos. Alunos, presta atenção. Aluno que estuda com mais de 80 anos. Eu tenho aluno que investe na Bolsa de Valores com mais de 70. Que faz parte do coach financeiro. Nós temos alunos que já participaram do nosso seminário de meditação com 90 e tantos anos. Na época, 92. Hoje está com 94. Então, não tem limite de idade quando a alma quer viver. Viva. Deus é testemunha. Eu desejo, não sei quanto tempo me resta aqui na Terra, mas enquanto eu estiver aqui, até o último segundo de vida física. Pode ser daqui a dois minutos, 20 anos, 30, 50. Não importa. Quero ser produtivo. Em cima da cadeira de rodas, em cima da cama, andando, não importa como seja. Quero aprender a sorrir, consolar almas, enquanto eu sou consolado. Aprender a viver, ler, me movimentar, fazer o que tem que ser feito. Não é isso? Então, não deixe de viver colocando a desculpa na idade nem no tempo. Tá bom? Obviamente, cada um respeitando o seu limite, mas, ao mesmo tempo, explorando todas as possibilidades que a vida nos traz. Combinado? Vocês merecem. Um beijo grande no coração de cada um de vocês. Muita luz, muita paz. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Obrigado a você que compartilha as nossas pílulas. Até breve. Até muito, muito breve.